Quando eu te conheci Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o vinho Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer mas os meus versos não Minha voz havia ouvido ferindo o coração Boneca começada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Quando eu te conheci Do amor desiludida Fiz tudo e consegui da vida a tua vida Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o vinho Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo o coração Minha voz há de ouvir Ferindo o coração Teus lábios tem veneno Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Eu que não estou chorando Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Pois olha nos meus olhos Eu que não estou chorando Eu que eu sei o meu emero Me vontade e eu não estou chorando Eu que estou chorando É grande o teu engano Eu que estou chorando Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está indo de água abaixo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e não liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude O incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora Se vai embora ou se fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com este delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto vai dar de amor Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está indo de água abaixo De tentar virar relaxo Depois apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Doro do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e não liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaço o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Se o que pude O incomodar é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou se fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com este delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Eu tive dificuldade Terra Que você tem nada bom Eu tive ripe Eu tive Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite É uma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Já foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate Aqui na zona sul Eu bebo Eu bebo demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E não consigo Se não se lembrar É uma boate azul E não tem E não se lembrar E não se lembra O que você olha E não se lembrar E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna já foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se não seu rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boa aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boa de azul A flor da noite na boa de azul Foi ao encontro de quem esperava Aquela rosa que tanto eu amei Virei meu rosto, não mostrei meus olhos Para ninguém, viu quanto eu chorei Foi minha noiva durante dois anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois, eu só o coração Fui pra bem longe melhorar minha vida E prometi que voltaria pra casar Foram dois anos sem uma notícia Certo de que ela estaria me esperar Voltei sorrindo à terra querida Foi tão ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Fui ao encontro da vida E prometi que voltaria pra casar Foram dois anos sem uma notícia Foram dois anos sem uma notícia Certo de que ela estaria me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada E ela bebendo muito no bar Só encontrei aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Música Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei E ainda tenho a esperança de encontrar Vou começar tudo de novo Ainda é tempo pra começar Vou esquecer de tudo Que me fez chorar Talvez eu possa A felicidade é encontrar Eu tenho a vida toda pela frente Por isso eu vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer De novo comigo Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei E ainda tenho a esperança de encontrar Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo Eu vou começar tudo de novo Foi por ti que eu escrevi Versos e cartas de amor Foi pra ti que eu dediquei Boa parte dos meus planos Tantos anos desenganos Penei, chorei, chorei, sofri No entanto, nunca desisti De te amar da forma que eu te amo E agora quando toca no rádio A nossa canção Eu viro montanha Eu viro montanha Me transformo em vulcão Com lavas ardentes De paixão A minha mente explode de emoção Com razão meu corpo se entrega O mundo de não Mas não tem jeito Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega Foi por ti que eu escrevi Versos e cartas de amor Foi pra ti que eu escrevi Foi pra ti que eu dediquei Boa parte dos meus planos Tantos anos desenganos Penei, chorei, chorei, sofri No entanto, nunca desisti De te amar da forma que eu te amo E agora quando toca no rádio A nossa canção Eu viro montanha Me transformo em vulcão Com lavas ardentes De paixão A minha mente explode de emoção Com razão meu corpo se entrega O mundo de não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega Eu juro que não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Vamos relembrar os velhos tempos Ei, tempo curtoso, né? Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Por favor, fale agora Por favor, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu colo Apertava teu corpo sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri